Pessoal, acabei de chegar aqui agora no nosso comitê, nosso comitê é onde a gente senta para discutir a cidade e quero explicar para vocês a cena que aconteceu hoje no bairro do Poço 8 de Saara, aonde estive várias mulheres, vários jovens, levando a mensagem a nossas propostas de governo. Mas estou muito triste pelo acontecimento que aconteceu naquele bairro, aonde fui surpreendido com uma ameaça de uma pessoa que é cabo eleitoral de nosso adversário. Então isso, e Saara não precisa disso. Eu quero dizer para vocês que eu vou continuar todos os dias fazendo o que eu sempre fiz, trabalhando com esse município, fui vereador por dois mandatos, nunca tive problema com ninguém, com esse cara também eu não tive, eu não sei o que veio ele fazer, fazer essa ameaça, que isso deixou muito triste. Então quero dizer a você, povo saarense, que eu vou continuar assim, levando as propostas para vocês, fazendo o que é melhor, porque política se faz com trabalho, política não se faz com ameaça. Então povo saarense, contem comigo, o que passou, passou, estou muito triste, mas vou continuar, não vou baixar a cabeça, vou continuar fazendo o que é melhor para vocês, cidadão saarense. E contem com a gente que eu quero estar sempre do lado de vocês, é ouvindo as pessoas, ouvindo, trocando as ideias, que é através das pessoas que nós vamos buscar um objetivo, os melhores objetivos para a nossa cidade. Então pessoal, um grande abraço, uma boa noite a todos, contem comigo, e Sintarote vai ser sempre presente por toda Isara, porque nosso município tem que andar para frente, e andar para frente é ouvindo as pessoas e respeitando. Nós temos que ter respeito. Se tem uma coisa que eu vou fazer, é respeitar o cidadão. política e democracia, cada um com seus candidatos, mas a agressão não é bom para ninguém. Um abraço.